E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. É, Alessandro, vamos falar sobre essa fala do ministro do Lula, falando sobre, aliás, defendendo essa semana de trabalho com 4 dias. Você sabe que esse é um movimento que tá acontecendo no mundo, porque as pessoas tão trabalhando muito. Pior que não é nem invenção deles. Deixando de lado sua vida pessoal e focando no trabalho. Em plano de carreira, enfim, o cara chega aí embaixo na empresa e vai focando, os amigos são do trabalho, o namorado é do trabalho, e aí a pessoa dedica muito tempo da vida dela ao trabalho. E a gente vai falar sobre esse movimento aí que quer reduzir a carga horária para 4 dias de trabalho na semana. Vou jogar um parceirinho aí e a gente já dá uma olhada nele. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Liga nele aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Curiologia TV. É isso mesmo, esse daqui é o canal da curiosidade aí, ó. Pra você que gosta de vídeos com todo tipo de assunto, com bastante explicação, queria pedir de verdade que você viesse aqui dar uma chegadinha no canal Curiologia TV. Olha quantos vídeos tem aqui, do todo tipo de curiosidade aqui. Os que eu mais gosto são esses aqui, ó, relacionados a Alien aqui. Dá uma chegadinha aqui no canal, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que eles continuem fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal Curiologia TV? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, mãe? Muito bem, Alessandra, eu vou te explicar. Trabalho, isso conta a nós também nesse rolê ou é só... Lógico, todo mundo. Todo mundo? Tô brincando, eu vou explicar. Bicheiro, por exemplo. Eu vou explicar pra você o que esse movimento quer. Quais são as reivindicações? Porque você já tem uma carga horária de quantidade de horas por semana, que é dividida, e já dá aí essa questão. Mas olha só. Ministro de Lula defende semana de trabalho com quatro dias. Declaração foi dada esta segunda-feira durante a audiência no Congresso. A ideia é manter 100% do salário, trabalhando 80% do tempo, mas com 100% de produtividade. Como? As pessoas vão fazer um trabalho de 5 dias por 4 dias. E trabalhar mais por menos tempo? Nada de corpo mole. Sim, você vai ganhar o mesmo salário, ao invés de trabalhar 5, vai trabalhar 4 vezes na semana. Ou seja, a pressão... E vai garantir 100% de produtividade. A pressão vai ser maior, porque você vai aumentar os números do que você faz em cada dia? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu que o Brasil adote a semana de expediente de 4 dias. Ele diz aqui, eu acredito que passou da hora de discutir. Não tratei disso com o presidente Lula. É minha opinião, não de governo. Mas tenho certeza que o presidente Lula não irá bloquear um debate em que a sociedade reivindique que o parlamento analise a possibilidade de redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, evidentemente. Eu acho que a economia brasileira suportaria. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira, dia 9, durante a audiência no Congresso. A iniciativa internacional, chamada 4-Day Week, é isso? 4-Day Week. Global, defende a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho para 4 dias, seguindo o princípio 100, 80 e 100. Acho que é isso. A ideia é manter 100% do salário, trabalhando 80% do tempo, mas com 100% de produtividade. Eu assisti esses dias um vídeo no TikTok e eles estavam falando sobre gerações. E aí cada geração tem um nome, né? Tem a geração Z, tem a geração Y, tem os boomers, que somos nós, a geração antiga, dos anos 90. Cada geração tem um nome. E eles dizem que antigamente, a geração mais antiga era aquela geração que entrava no trabalho e vestia a camisa mesmo. Então, assim, ela fazia hora extras, as amizades dela eram do trabalho, o namorado era do trabalho, então ela vivia para o trabalho. O trabalho era a vida dela. E aí essa geração nova não é assim. Essa geração, ela só quer... O trabalho não é a vida dela, o trabalho só é o trabalho. Então ela não faz do trabalho a vida dela. Então ela trabalha. É uma ótima pergunta. Quando dá o horário de trabalho dela, ela vai para casa, ela vai sair com os amigos, ele vai se divertir no final de semana. E se o chefe falar assim, ô amiguinho, fica um pouquinho mais, uma horinha para fazer um banquinho, o horário é até às cinco, chefe. Estou indo. E esse jovem de hoje não tem a pretensão de ficar anos nas empresas como os antigos. Não mesmo. E não tem a pretensão de subir na hierarquia da empresa. Muito menos. Ele só quer trabalhar, ter o dinheirinho dele e curtir a vida dele fora do horário de trabalho. E aí, meu nego? Não, mas lá fora, lá fora, o que que acontece? Eu já ouvi isso dos inscritos. Por exemplo, inscritos lá na Austrália, o cara já falou isso para mim. Ele falou, legal, aqui tem uma questão do seguinte. Você entra numa empresa que com qualquer trampo vagabundo, você consegue viver. Qualquer trampo que no Brasil você precisaria ter dois trampos para poder ter uma vida ok, aqui você, só com esse trampo, você consegue viver legal. Tem um bom carro, uma boa casa. É, o que que isso faz? Isso faz com que as pessoas não se esforcem mais para ter uma coisa melhor. Entendeu? Para ter uma coisa melhor. Só que assim, uma coisa é você fazer esse tipo de coisa em outros países, onde tudo é diferente, onde a arrecadação é diferente, onde os políticos são diferentes. Eu quero ver fazer isso no Brasil. No Brasil, a gente já tem o problema dos feriados. A gente tem feriado até umas horas aqui no Brasil. Em outros países, você tem dois, três, quatro no máximo. Quinta do que é o feriado agora? Dia das Crianças. E aqui no Brasil ainda tem essa. Você tem o feriado na quinta, sexta já era. Sim. Sexta morreu. O feriado na sexta. O Congresso vai, a redução deles de trabalho vai ser grande. Você tem as pessoas que trabalham seis por um, ou seja, só tem uma folga na semana. Então, eles querem também dar uma adiantada nessa questão. Um dia só não é o suficiente para a pessoa resolver as coisas. Isso me parece mais aquelas coisas, tipo o Haddad, quando era prefeito, que vê as coisas acontecerem lá nas Europas da vida e fala, pô, acho que isso daqui seria legal no Brasil. Mas ele depois olha para o Brasil e vê que o negócio é tão irreal aqui que ele só joga, sabe? Só joga o assunto e deixa rolar. Eu duvido que isso aconteceria aqui, mano. Como que você vai falar para a pessoa, falar, nego, tu vai trabalhar agora mais e mais rápido que tu vai ter uma folga a mais. O cara só entende isso se você falar para ele que no sábado é feriado. Feriado. No sábado é feriado. É, aí o cara entende. Se você falar para ele assim, não, no sábado não, desculpa, na sexta. O cara trabalha de segunda a sexta, certo? Aí você fala, você combina com todo mundo da empresa. Fala assim, gente, se vocês arrepiar para caralho mesmo aqui na produção, sexta-feira todo mundo vai emendar e pode ficar em casa. Aí o cara trabalha de sua porra. Mas imagina o cara está fazendo isso toda semana. Ele vai ser o primeiro a ser contra isso. Então ele vai fazer corpo mole, não vai dar o 100% de que o cara está falando que ele tem que dar. Que ele tem que dar nos quatro dias. Que ele tem que dar nos quatro dias. O patrão vai perceber isso e vai aumentar o preço das coisas. Quando vai ver a bola de neve, tá ligado? Quando você vai ver a bola de neve das coisas ficando mais caras, pois é, né? Ai, antes de finalizar, ainda tem a galera do home office. Essa, então, que achou assim, nossa, eu vou trabalhar em casa, vai ser show. Não, filho. Antes você entrava das oito, parava meio-dia, voltava uma hora e trabalhava até as cinco, certo? Agora, quando você trabalha em casa, tu começa sete horas da manhã e para seis horas da tarde. Por quê? Porque teu patrão te cobra isso. E você nem ganha essas horas extra a mais. Tá ligado? Você nem ganha. Você só sabe o seguinte, pô, por eu estar em casa, eu vou ser mais cobrado e você acaba sendo o mesmo. Trinta segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no mar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez, eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse aqui que é o canal que eu já falei para vocês, que é o canal mais corajoso da internet. É um canal de humor aqui que faz piada com as celebridades políticas e também com os outros tipos de celebridade também. Olha só quantos vídeos o Paracleto tem aqui zoando todo tipo de celebridade política. Dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. do vídeo? Tá Willy? É nóis. Obrigado.